Aqui, aqui nós temos porta guardanapo, que é a folha que eu tenho na minha casa no jardim e eu tenho na mesa o jogo americano, só que a minha folha é verde, né? Aqui é dourado, prosperidade. Opa! Olha, pra quem faz yoga, pra sua sala de yoga, ou mesmo quem não faz. Eu fiz yoga, minhas filhas também, pra quem faz yoga, olha que delícia. Aqui, gente, é demais. Isso aqui é bom, é gostoso ganhar, porque aqui, olha, a pomba é o símbolo da paz, né? Ou o passarinho também. E aqui você coloca, às vezes você tá, quer descansar no sofá da sala, você quer descansar no seu sofá, você coloca as suas bijuterias, as suas joias, semi-joias aqui, ó. Deixa na mesa, ou quer colocar umas balinhas, o que você quiser. Eu acho lindo isso. E ser útil, reúne útil, agradável. Aqui também tem, olha, pra você colocar o que você quiser, ou deixar no banheiro pra colocar o sabonete, olha. Na sala você pode colocar balas, pode colocar sementes, né? Olha, como é bom você dar algo pra alguém que represente o amor. Olha, olha essa travessa, que linda, toda de vidro, em volta tem um detalhe, é um coração, olha. Imagina, você ganhar do seu marido, o seu coração é dele, vice-versa, o dele é seu, né? Mas você ganhar um coração aqui, do seu marido, com uma carta linda, com um cartão. Aqui nós temos a tartaruga, os japoneses adoram, que a tartaruga é um dos animais que vive muito, muito, muito tempo. Tartaruga até, não tá tendo muita tartaruga, não pode vender, olha. Mas você tem isso aqui pra simbolizar a eternidade, porque ela tem vida longa, a tartaruga. Olha aqui você, pra você dizer pro seu namorado, olha, tô esperando você, tô esperando, nessa pose, ó. Tô esperando, admirada, quando você chegar, eu tô assim esperando. Porque tem uma dessas que eu tenho, eles se beijando, um casal se beijando. Aqui nós temos, olha, isso aqui.